Olá pessoal, vou fazer esse vídeo para vocês para quebrar alguns paradigmas, vencer alguns preconceitos em relação às caixas de transportes de cães. Tem muita gente aí falando nas redes sociais ou até pessoalmente, os leigos sem conhecimento ficam falando aí que caixa de transporte é um ambiente ruim para o cachorro, que é um maus tratos, que o cão sofre lá dentro, como se fosse uma prisão e eu vou explicar para vocês do ponto de vista comportamental, como o cão se sente dentro da caixa de transporte, logicamente se for usada com critério. Considerando que o cão é um animal canídeo, derivado do lobo e os canídeos em geral são animais de toca, na natureza eles fazem buracos ou procuram buracos naturais nas encostas de montanhas para fazerem a reprodução, para se reproduzirem, para dormirem ou se esconderem de predadores, o cão doméstico ele faz esse paralelo com algum ambiente onde ele possa se sentir seguro também, seja uma casinha onde ele dorme ou numa caixa de transporte, como eu vou demonstrar através de vários exemplos aí com o meu cão. O cachorro vai para o treino, como ele gosta de treinar, ele procura a caixa porque ele já sabe que através da caixa ele chega no local de treino, se a caixa fosse ruim ele não faria isso, observe aí. Por conta própria ele procurou a caixa e se acomodou lá dentro. Essa cena aqui, o cão ele matou a presa dele, ele teve a posse dela e levou para toca. Então, ele quer a posse tranquila da presa para ele matar, ok? E onde ele faz isso? No ambiente onde ele se sente mais seguro. Aqui ele está tranquilo, aqui ele vai predar a presa dele. Bom pessoal, outra situação que eu faço com o meu cão é na hora de dormir eu recolho o meu cão para livrar de insetos que podem transmitir doenças, para ele também não ficar latindo, incomodar vizinhos, né? E ele aceita naturalmente, na verdade ele gosta da caixa. Observa aí o comportamento dele, ó. Ele já se direciona lá onde fica o quarto com a caixa dele. Às vezes ele até põe a pata na porta, ó, para abrir a porta. É um cão ativo, né? Operante, olha lá. Entrou direto na caixa dele. Sem mandar, sem qualquer tipo de indução, ele já vai tomando o lugar dele de dormir, ok? Então, esse é mais um vídeo para desmitificar as pessoas que são contra a caixa de transporte. Mostrando aí para vocês, o animal, na verdade, ele gosta de estar em um ambiente que simula a toca. Onde ele se sente protegido, seguro e ele é feliz aqui dentro. Onde ele é feliz aqui dentro.